Vem aí! Quero ser chefe! A animação a gente já viu que tem. Agora eu quero saber se vocês estão preparados para o programa. É você, Elaine. É você, Cláudia. Obrigada. É você, Cláudia. Meu pãozinho! Chegou a hora de vocês mostrarem para o Espírito Santo e para o mundo que o sonho de vocês é sim realidade e que vocês podem se tornar um verdadeiro chefe de cozinha. Quem está na final é você, Cláudia. Parabéns! E o grande vencedor do Epa Quero Ser Chefe é... Parabéns! Parabéns! Arrasou! É todo seu! Parabéns! 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 Parabéns!